Aquele momento, né, que é pra se desculpar com a casa toda. A gente sabe que Júlia será eliminada. Eu queria muito que o Fernando saísse, mas pelo que parece, o meu público não quer aceitar que o Fernando deve deixar a casa agora, né? Acredito que ele tem muito a entregar ainda. Agora, vou falar uma coisa pra vocês. Júlia, né, saindo, vai ser uma resposta pra casa. Eu acho que uma resposta dura pro grupo do Sacha, né? Vai ser até, como eu posso dizer, até bom também, com o Júlia saindo, né? Perde um pouco a flora e esse pessoal perde até um pouco da voz, né? Porque quanto mais número elas têm dentro da casa, mais força elas conseguem pra mudar voto, né? Em questão ali do Sacha. Porque quando é só a Flora falando bobagem, o Sacha não dá ouvido. Agora, quando é Flora, Camila, Júlia, Gisele, aí o pessoal já começa a dar mais ouvido. Olha lá, minha gente. Pelo menos foi nossa amiga que ganhou o Gilzão, entendeu? A gente gosta dele, é. A gente tá muito feliz. Parabéns pra gente. Acima de qualquer coisa. A gente tá aqui pra jogar de verdade, mas nosso coração não vai ser de maneira alguma contrariado aqui com as nossas ações e atitudes. Porque isso aqui é um jogo. Eu só peço que, se eu errar também, que vocês me falem, que se eu tiver de verdade, eu vou... Gente, peço uma coisa pra vocês. Votem com força. Pelo menos, né? Não vão na Júlia. Beleza, Júlia será eliminada. Mas votem na Luana, tá certo? Com força. Vota na Luana. Dá uma força pra ela. Acredito que a Luana, pelo que ela fez ontem, ela merece continuar no jogo. Júlia vai ser eliminada? Tranquilo. Acho que, né, fez hora extra no game, mas eu não gosto muito do Fernando, né? Mas beleza. Vamos deixar o Fernando e vamos deixar a Luana, então. Mas vota. Porque eu tô vendo muita gente focando só no Fernando. Vão deixar a Luana pra escanteio, e aí vai acontecer como aconteceu na roça da Érica. Lembra? A fazenda, a 13, se eu não me engano, que foi o Rico, né? Aquela fazenda do Rico. A Érica acabou sendo eliminada, justamente. Então, votem na Luana, porque o Fernando já tem força. A gente volta mais tarde com mais vídeo. É nóis.